Na noite fria Ao meu redor, vivia a me enganar Andava sempre sem nunca chegar E o meu coração chorava Minha alma clamava por alguém Que me pudesse fazer viver E o meu coração chorava Minha alma clamava por alguém Que me pudesse fazer viver E no dia a dia A rotina pegava-me em suas mãos Sonhos e lágrimas Enchia meu coração E ninguém pra me escutar Vivia só pra sonhar Queria minha vida Transformar E o meu coração chorava Minha alma clamava por alguém Que me pudesse fazer viver E o meu coração chorava Minha alma clamava por alguém Que me pudesse fazer viver A minha saída Um homem enxergado me mostrou E disse que o amor E disse que o amor Numa cruz Que me pudesse fazer viver Que me pudesse fazer viver E o meu coração chorava E o meu coração chorava Minha alma clamava por alguém Que me pudesse fazer viver 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 Que me pudesse fazer Cara, prazer enorme estar aqui com vocês Tem uma galera aqui que acompanhou nossa vida Há muito tempo atrás, desde pequenininho E tem uns amigos que a gente conquistou aqui viajando esse Brasil Então, pra gente essa noite é uma noite muito mais que especial Porque nós estamos entre irmãos aí Bem-vindos ao Acústico Rosa de Sarão! Fazer ele falar E esperar de alguém Algo que se faz compreender O que amar é se dar pelo outro O sentimento guarda o envolto Vamos lá enxergar mais perto do que eu amo Quem falou Quis nem buscar Sabe quando não tem com quem falar Alguém Alguém me fitou Num coma dentro da cidade onde o silêncio me faz sofrer Minha vida me ensinou que há tempo Que nem tudo, nem todos se perderam Não é inocência, é boa É boa pra quem sabe amar E sabe entender Que nem todos chorarão Preciso de você Você aqui Junto de mim Junto de mim No meu coração Preciso de você Quem falou Quem falou Quis nem buscar Não é inocência, é boa Sabe quando não tem com quem falar E sabe entender Que nem todos chorarão Não é inocência, é boa 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 Preciso de você Você aqui Junto de mim Junto de mim No meu coração Preciso de você Junto de mim Junto de mim No meu Quando eu era moleque Isso aí, antes da gente gravar nosso primeiro trabalho Eu tinha o hábito de entrar no quarto Fechar a porta, apagar a luz e ficar ouvindo música Naquela época uma voz em especial marcou muito minha vida Assim como marcou a sua E eu tenho certeza que marca até hoje Eu nunca sonhei em ver esse cara cantando uma música nossa E dividindo o palco com a gente Eu tenho a alegria de clube dar aqui Senhoras e senhores, por favor, Eugênio Jorge Eu imagino em seu olhar Eu imagino em seu olhar Eu procuro no tempo A última noite entre nós Angústia ao extremo Sua alma entristeceu Companhia adormeceu O sol Só a lua ilumina Angústia de um homem Deus Só a lua ilumina Angústia de um homem Deus Mostrou-se em terra Exprimiu Exprimiu Suas aflições O anjo consolava E a tristeza O abalava Foi na solidão Com sua maior dor Suor e sangue Angústia e amor Sua fé Sua fé venceu a dor Ao seu destino se entregou A salvação seria Pra o qual Deus Pai queria Refleto de amor O sangue transpirou Foi na solidão Foi na solidão Sua maior dor Suor e sangue Angústia e amor Foi na solidão Sua maior dor Suor Sua poder E sangue Angústia e amor E amor Muito cuidado Sim Três Foi na solidão sua maior dor Suor e sangue, angústia e amor Só a lua iluminar a angústia de um homem Deus Só a lua iluminar a angústia de um homem Deus Só não foi o iluminar Salva-se a dor de erro em nós Salva-se a luz, melena-se de quarenta Sua luz, tristeza e seu amor Salva-se a luz e a luz, melena-se de quarenta Salva-se a luz, melena-se de quarenta Salva-se a luz, melena-se de quarenta Só a luz que agiu em um homem do céu Só a luz que agiu em um homem do céu Menina, quando a noite vier Returba a sua vida, destrua os seus sonhos Menina, há quanto tempo está Perdida e sozinha Marcando o seu destino Linda menina Seus olhos podem brilhar sem mentiras Sem ter que doar sua pureza Seus sonhos de amor Há uma outra mulher, que menina Soube um dia virar sua sina Criar um filho de Deus para todos Libertad 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 Não chore, linda menina Mas clame sem cessar 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 Ave, ave, ave Maria 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 O dia escureceu de vez Nunca imaginei ficar assim Perdendo a minha lucidez Meu chão sumiu dos pés diante de mim Um novo dia já nasceu É bom sentir meus pés no chão E saber que aí me sais aqui Com minhas mãos eu toco o céu Enquanto eu levo o coração E posso dizer sou livre sim Trouxe em minha lembrança O sonho que vivi foi tão real Ali me tem a esperança E assim sobrevivi ao temporal Um novo dia já nasceu É bom sentir meus pés no chão E saber que aí me sais aqui Com minhas mãos eu toco o céu Enquanto eu levo o coração E posso dizer sou livre sim Não me辦法 Que aí me sei no chão Todo dia já nasceu Viajar no céu é bom sentir os pés do chão E saber que ainda estás aqui Com minhas mãos eu toco o céu Enquanto eu levo o coração E posso dizer, sou livre de ti Com minhas mãos eu toco o céu Como eu não sei, tentei encontrar Ontem havia sentido Hoje não há Tudo parece estranho Como se fosse outro lugar Não apadece em vão E a dor não para Se tudo está certo Mesmo assim a incerteza existir Se existe a pureza Mesmo assim a falta da inocência Se existe alegria Mesmo assim Alguém sempre chora Se existe esperança Só muita gente não espera Quando olho a vida Não posso entender Entre choros e sorrisos Não há como escolher Os meus sonhos estão cercados Por arames farpados Preciso que tua voz Esteja ao meu lado Se tudo está certo Mesmo assim a incerteza existir Se existe a pureza Mesmo assim a falta da inocência Se existe alegria Se existe alegria Mesmo assim Alguém sempre chora Se existe esperança Muita gente Muita gente Não espera 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 A próxima canção que a gente vai tocar É inédita Ela nasceu justamente nesse momento que a gente está vivendo Na oportunidade de poder celebrar 20 anos de uma história muito, muito a descontar O tempo voou e percebi mas sou mesmo homem que um dia você conheceu A canção eu esqueci O menino que há em mim Passei pra cantar Chorar como nunca Pra sentir ainda Estamos juntos aqui Abro o coração Coloco-me aos teus pés Noite escura agora é manhã E falo com hora calma Sou o que sou, sei que sou fraco Mas sempre tive você Aqui perto de mim O espelho me diz que envelheci E que mal pode existir Vem ter histórias pra contar Dos amigos que aqui fiz Quanta coisa se passou Ainda estamos juntos aqui Abro o coração Perto de mim Então eu abro o coração Coloco-me aos teus pés Perto de mim Perto de mim Enquanto a chuva Molha-me o rosto Ela esconde A minha lágrima Que insiste Enquanto o rosto Enquanto o frio Enquanto o frio Toma meu corpo Eu aprendi sem a gramática Que saudade Não tem tradução Eu preciso tanto de você O seu amor é o que me faz crescer E conhece como a própria mão Cada medo do meu coração Hoje pensei tanto em nós dois Que não podia deixar pra depois E eu vim aqui só pra dizer Que eu sou louco por você Enquanto a chuva molha meu rosto Ela esconde a minha lágrima Que insisti em encontrar o chão Enquanto o frio toma meu corpo Eu aprendi sem a gramática Que saudade Não tem tradução Eu preciso tanto de você O seu amor é o que me faz crescer E conhece como a própria mão Cada medo do meu coração Hoje pensei tanto em nós dois Que não podia deixar pra depois Que eu vim aqui só pra dizer Que eu sou louco por você 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 Ao meu redor Ao meu redor procuro entender O que virá se bem longe eu vou estar Diante de ti Eu entreguei os meus caminhos Pra te sentir e nunca mais chorar sozinho Mais cansado estou E fraco e fraco a esperar Que tua doce voz Vem ao meu redor procuro Vem ao meu redor procuro Vem ao meu redor procuro Eu preciso de ti Eu preciso de ti Eu preciso de ti Vem aqui Vem aqui pra me consolar Vem ao meu redor procuro 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 Seja você rico, pobre Seja você cristão ou não A gente sempre se depara em algum momento Com a dor, com o sofrimento Ele pode vir de muitas formas Pode vir como um problema de saúde Pode vir como um desemprego E pode vir da forma mais trágica Que é quando a gente perde alguém que a gente ama muito Deixando no coração uma saudade Cara O que eu quero te falar é o seguinte A gente se questiona tanto muitas vezes Mesmo sendo cristão Que apesar de eu ser cristão De acreditar em Deus Eu não posso acreditar o sofrimento Que diferença faz eu acreditar em Deus então A diferença velho É que quando você acredita A tristeza vem sim Ela entra na tua casa, passeia Mas quando ela vai embora Ela não te rouba nada, não te rouba a tua fé Não rouba a tua alegria Não rouba a tua esperança Não rouba a tua capacidade de amar principalmente Talvez alguém aqui esteja vendo um desses momentos Então eu te convido nessa próxima canção A você colocar teu coração Colocar teu sentimento Colocar o que você está vivendo E se permitir sentir que mesmo na tempestade Na verdade do teu louvor Deus te faz presente Mesmo na tempestade Mesmo na tempestade Te louvo em verdade Te louvo em verdade Te louvo em verdade Mesmo longe dos meios Mesmo na solidão Mesmo na solidão Te louvo em verdade Pois somente tenho a Ti, Tu és a minha herança Te louvo, te louvo em verdade Pois somente tenho a Ti, Tu és a minha herança Te louvo, te louvo em verdade Mesmo que me falte as palavras Mesmo que eu não saia da louva Te louvo, te louvo em verdade Mesmo que me falte as palavras Ainda que eu não saiba a louva Te louvo, te louvo em verdade Pois somente tenho a Ti, Tu és a minha herança Te louvo, te louvo em verdade Pois somente tenho a Ti, Tu és a minha herança Te louvo, te louvo em verdade Te louvo, te louvo em verdade Te louvo, te louvo em verdade É muito conhecida É preciso amar como se fosse o último dia Essa vida é muito curta, passa muito rápido E a gente só tem uma chance pra viver Tenha fé Ainda que eu não saiba a Ti, Tu és a minha herança Eu busco no horizonte os sonhos que deixei pra trás Por não saber viver Por não saber viver Eu falo de amor Pois ontem Pois ontem eu te digo, amigo Que vivi na dor Sem hesitar Os dias correm Os dias correm, somem E com o tempo não vão voltar Só uma chance pra viver Não deixe nunca de acreditar Que tudo vai acontecer Que tudo vai acontecer Yeah 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 Amém. Eu busco outros sonhos que deixei pra trás Por não saber o que é E hoje falo de amor Pois ontem eu te digo, amigo Que vivi na dor Sem hesitar Os dias correm, somem Com o tempo não vou dar Só uma chance pra viver Não perca força o sonho Não deixe nunca de acreditar Que tudo vai acontecer Não deixe nunca de acreditar Não deixe nunca de acreditar Que tudo vai acontecer Levante as mãos e vai sentir O homem da cruz a te remir Olhe pro céu e tente ver O homem da cruz a te remir Olhe pro céu e tente, tente ver O homem da cruz a te remir O homem da cruz a te remir O homem da cruz a te remir É, 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 é Aplausos 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 Bom, eu queria chamar e fazer uma participação especial agora. Alguém que representa pra gente um grupo de amigos que pra nós são muito especiais. Aura Liris Aplausos 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 Andando pelas ruas Eu vejo algo mais do que arranha-céus É a fome e a miséria dos verdadeiros filhos de Deus Vejo almas pesais chorando em meio à dor Doce espírito, clamando por amor Anjos das ruas Anjos que não podem voar Pra fugir do abandono Onde o meu futuro poder encontrar Anjos das ruas Anjos que não podem sonhar Pois a calçada é um berço Onde não sabem se vão acordar Às vezes se esquece que são seres humanos Com um coração sedento pra amar Vendendo seus corpos por poucos trocados Sem medo da morte O relívio é seu lar Choros rendidos Almas pra salvar Anjos das ruas Anjos das ruas Anjos que não podem voar Pra fugir do abandono Onde o meu futuro poder encontrar Onde o meu futuro poder encontrar Anjos das ruas Anjos das ruas Anjos que não podem sonhar Pois a calçada é um berço É um berço Eu sei onde não sabem se vão acordar Ah, yeah, yeah Ah, ah, yeah É, ah, ah Anjos das ruas Anjos das ruas, anjos que não podem voar Pra fugir do abandono e o futuro poder encontrar Anjos das ruas, anjos que não podem sonhar Pois a calçada é um berço Onde não sabem se vão acordar Onde não sabem se vão acordar Se vão acordar Certa vez nós estávamos fazendo um programa de TV Voltamos embora pra casa e como de costume a caixa de e-mails da banda estava lotada E um desses e-mails chamou nossa atenção Era o e-mail de uma garota Que estava em casa zapeando os canais da TV Procurando alguma coisa pra assistir Enquanto ela esperava que os pais dela fossem dormir Pra ela tomar um vidro de remédio e se matar Aí entre o canal e outro Ela caiu num canal que a gente estava tocando O seguinte refrão Hoje muitos choram Mas não desistem de viver Ela parou e refletiu E desistiu de se suicidar Graças a Deus está bem Está viva E principalmente está bem com Deus Ela reencontrou seu caminho Eu quero que vocês cantem com todo carinho e com toda força Muito chorão O vento bate na janela E busco asas pra voar Ou pra bem mais perto de você Bem mais perto de você Estamos livres, mas sozinhos Abandonados Por quem tinha que nos entender Por quem tinha que nos entender Hoje muitos choram Mas não desistem de viver Hoje muitos choram sorrindo Hoje muitos choram Mas não desistem de viver Hoje muitos choram sorrindo A vida passa como um rio E não é mais tudo tão lindo Mas não desistem de viver Mas não desistem de viver Mas não desistem de viver Hoje muitos choram sorrindo Mas não desistem de viver Hoje muitos choram sorrindo Mas não desistem de viver Mas não desistem de viver Mas não desistem de viver Hoje muitos choram sorrindo 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 Foi num pisca de olhos E tudo se apagou Já eram novos tempos Tudo se transformou E eu fiquei perdido no mesmo lugar Vendo pessoas vindo e outras a chegar Você não vai saber, tampouco entender Pois só a idade esconde o coração Eu só quero amor sincero Que toque minhas mãos E faça minha vida mudar Eu só quero amor sincero Que toque minhas mãos E faça minha vida mudar E faça minha vida mudar Eu não consigo ver Aonde vou chegar Sinto que estou mais velho Preciso caminhar As noites são mais longas E os dias são mais curtos Eu vou entregar minha alma E transformar meu mundo Você não vai saber, tampouco entender Pois só a idade esconde o coração Eu só quero amor sincero Que toque minhas mãos E faça minha vida mudar Eu só quero amor sincero Que toque minhas mãos E faça minha vida mudar Eu só quero amor sincero Eu só quero amor sincero Eu só quero amor sincero Que toque minhas mãos E faça minha vida mudar Eu só quero amor sincero Eu só quero amor sincero Eu só quero amor sincero E faça minha vida princess E faça minha vida mudar E faça minha vida fazer Me envia procurar Meu céu em qualquer lugar Em qualquer canto Onde eu pudesse me jogar Estrelas a brilhar O meu caminho a iluminar Eu sei que sempre Esteve a me esperar Eu sei que sempre foi meu Deus Mas sei também que é meu melhor amigo Eu sei que me perdi no tempo Mas sei que sou muito melhor contigo Eu sei que sempre foi meu Deus Mas sei também que é meu melhor amigo Eu sei que me perdi no tempo Mas sei que sou muito melhor contigo Vivi a procurar Meu céu em qualquer lugar Em qualquer canto Onde eu pudesse me jogar Estrelas a brilhar O meu caminho a iluminar Eu sei que sempre Esteve a me esperar Eu sei que sempre foi meu Deus Mas sei também que é meu melhor amigo Eu sei que me perdi no tempo Mas sei que sou muito melhor contigo Eu sei que sempre foi meu Deus Mas sei também que é meu melhor amigo Eu sei there Eu sei que sempre foi meu Deus Mas sei porque eu só me perdi no tempo Eu sei que sempre foi meu時u Mas sei que sou muito melhor contigo Por mais que eu não veja Por mais que eu não saiba me entregar Tudo o que eu vejo me faz acreditar Acreditar que há um brilho nos seus olhos Que vai na chuva terminar Eu sei que sempre foi meu Deus Mas sei também que é meu melhor amigo Eu sei que me perdi no tempo Mas sei que sou muito melhor contigo Eu sei que sempre foi meu Deus Mas sei também que é meu melhor amigo Eu sei que me perdi no tempo Mas sei que sou muito melhor contigo Muito melhor contigo Eu quero chamar aqui pra tocar a música Sem Você, Demian Tiguez Uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh Uma vida, uma história Só fez sentido Quando te conheci Seus olhos Me usam na face Me levam além do que pensei Se às vezes me escondo em você Eu me acho Nem dá pra disfarçar Preciso dizer Você faz muita falta Não há como explicar Foi sem você Que eu pude entender Que não é fácil viver Sem Te ter Meu coração Me diz que não Eu não consigo viver Sem Você Sem Você Minha vida, minha história Só fez sentido Quando te conheço Quando te conheci Seus olhos Sua sagrada face Me levam além do que pensei Se às vezes me escondo em você Eu me acho Nem dá pra disfarçar Preciso dizer Você faz muita falta Não há como explicar Não há como explicar Foi sem você Que eu pude entender Que não é fácil viver Sem Te ter Meu coração Me diz que não Eu não consigo viver Sem Você Eu não consigo viver Sem Você Sem Você Sem Você Meu coração Me diz que não é fácil viver Sem você Meu coração Me diz que não é fácil viver Sem você Eu Tantas vezes eu quis Tá longe buscar que nunca percebi Por tantos lugares passei Mas afinal você sempre esteve aqui Quantas vezes eu quis Por um instante te fazer feliz Seja com minha voz Meu louvor Meu amor Meu coração se agita Quando você me olha assim Tudo que eu tenho é você Me exfusado em pedaços Eu prefiro te dizer Obrigado por estar Ao teu lado Me refaixo Eu preciso ter você Obrigado por estar Aqui Quantas vezes errei Novo final Eu nasceu Amor E nasceu em mim A força da luz Que eu já não sei mais O dia É vivo Um dia Sem você Sem você Faz parte do Meu ser Mesmo fraco Em pedaços Eu prefiro Te dizer Obrigado por estar 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 Aqui Ao teu lado Me refaixo Eu preciso ter você Obrigado por estar aqui O público do Rosa sempre foi o coração dessa banda e a alma dessa banda é Deus Eu quero chamar aqui Rafael Almeida Bom, estou super nervoso galera, cantar do lado dessa fera aqui, dessa banda que eu sempre fui fã Eu quando era novinho eu ia acampar, ainda sou novinho, mas eu ia acampar e ficava assistindo o show deles e me emocionava E eles foram muito importantes na minha adolescência e são ainda A música deles sempre me fez muito bem E eu levei pra minha família e tinha um cara que usava essa jaqueta que eu estou usando agora E sempre que eu ia pra casa dele ele pedia pra eu cantar a música Ele canta aquela do Rosa de Saru, ele não sabia nem o nome da música, ele não sabia o nome da banda, porque eu falava E eu cantava pra ele e a gente se emocionava junto E hoje ele me deixou essa jaqueta aqui E quando vocês me convidaram pra participar do DVD Eu fiquei super feliz, emocionado, porque é uma banda que eu sou fã E também emocionado porque eu vou poder homenagear o meu tio Weber Que com certeza vai estar ouvindo Encontro e sinto Você é tudo que sonhei Não posso me conter E mais que tudo eu quero E uma vez que faz me sentir alguém É pra todo sempre E não quero E a vida Que se vê E você eu sempre sinto forte Com você não temo a minha sorte E eu sei que isso veio de você E você eu sempre sinto forte Com você não temo a minha sorte E eu sei que isso veio de você Do alto da pedra Eu busco um pulso pra saltar Mais alto que antes E eu sei que isso veio de você E eu sei que isso veio de você E é pra todo sempre E é pra todo sempre E não quero E eu sei que isso veio de você De você eu sempre sinto forte Com você não temo a minha sorte E eu sei que isso veio de você De você De você De você De você Música Você, eu sei, me sinto forte Com você não tenho minha sorte E eu sei que isso veio de você Em você, eu sei, me sinto forte Com você não tenho minha sorte E eu sei que isso veio de você E eu sei que isso veio de você Que isso veio de você E eu sei que isso veio de você Valeu, galera, obrigado mais uma vez Valeu, tio, obrigado, Deus Valeu, Raza de Saron E eu sei que isso veio de você Ouço a voz do vento a chamar Pelo meu nome E creio estar sentindo a sua presença A minha volta Olhei pra trás E vi meus antigos sonhos E até chorei E hoje sinto saudades do que falei Lamento demais Sua falta Eu quero ver o sol Eu quero ver o brilho que ele traz Eu quero ouvir de novo a sua voz Eu quero ver o brilho que ele traz Eu quero ouvir de novo a sua voz Sua voz Sua voz Eu mudei Eu mudei E nem sinto Nem vejo as coisas Como via antes Meus amigos cresceram Mudaram Ficaram distantes Perdoe meu choro, é sincero Mas digo sim, que mesmo confuso ou perdido esperas por mim Os meus olhos fechados se enxergam bem perto de mim Espero te ler neste verbo Eu quero ver o som atrás de um bom dia Eu quero ver o brilho que ele traz Eu quero ouvir de novo a sua voz Eu quero ver o som atrás de um monte Eu quero ouvir vocês Eu quero ouvir de novo a sua voz Sua voz Sua voz Sua voz Sua voz Eu quero ver o brilho que ele traz Eu quero ouvir de novo a sua voz Sua voz Sua voz Sua voz Sua voz Sua voz Valeu! Sua voz 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 Aplausos 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 O espelho me diz que envelheci E que mal pode existir Vem ter histórias pra contar Dos amigos que é difícil Quanta coisa se passou Ainda estamos juntos aqui Arro o coração Coloco-me aos teus pés Noites por agora é amanhã E vou rolar a calma Sou o que sou sem te sobrar O mais sempre Tive você aqui perto de mim E vou rolar a calma E vou rolar a calma Coloco-me aos teus pés Noites por agora é amanhã E vou rolar a calma Sou o que sou sem te sobrar O mais sempre Tive você aqui perto de mim E vou rolar a calma Aplausos